Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? É, e o nosso tema agora é, essa pessoa tem sentimentos por mim? Vamos descobrir gente, se essa pessoa tem sentimentos por você? Se é a pessoa que fala que gosta, mas você fica em cima do muro, não sabe se ela realmente gosta? Esse é o momento da gente descobrir aqui, se essa pessoa tem sentimentos por você de verdade. Esse é o canal Enigma do Oriente, é o seu canal de autoajuda, né pessoal? Seu canal de conhecimento, vamos descobrir se essa pessoa tem sentimentos por você. Lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular, o WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade, amarrações amorosas. Olha, pra você que não tem condições de fazer uma consulta completa, temos uma promoção, onde eu respondo 5 perguntas, tá? Por um valor simbólico, via gravação de áudio, pelo WhatsApp. Participe logo, porque é por tempo limitado, tá bom? A minha gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal um verdadeiro sucesso. Vamos descobrir se essa pessoa aqui tem sentimentos por você, tá bom? Gratidão, gratidão por compartilhar o vídeo, gratidão por se inscrever no canal. É muito legal. Eu vejo aí que tem gente que tá participando, tá copiando os vídeos, tá colocando em grupo de WhatsApp, em grupo de Facebook. Muito legal, gratidão total. Quero lembrar vocês também do nosso canal, lá no Instagram, né? Enigma do Oriente. Qualquer rede social, é só você abrir o Google e botar lá, Enigma do Oriente, que você sempre vai achar o nosso canal. E é muito legal, gente, você participar da nossa família Enigma do Oriente. O canal da coruja. Bom, vou tirar aqui o recadinho dos anjos. E veremos se essa pessoa tem sentimentos por você. Traz energia dessa pessoa pra cá. Opção 3, a pedrinha branca. Opção 2, a pedrinha marrom. Opção 1, a pedrinha azul. Faça a sua escolha. Mentaliza a pessoa. E vamos descobrir, gente, se essa pessoa, se essa pessoinha tem sentimentos por você. Vou afastar a opção 3, a pedrinha branca. Vou afastar a opção 2, a pedrinha marrom. Opção 1, a pedrinha azul. Se essa pessoa tem sentimentos por você. Vamos descobrir? Traz a energia dessa pessoa pra cá, hein? Pensa nela. E vamos descobrir se essa pessoa tem sentimentos por você. Canal Enigma do Oriente. Faça a sua escolha. Mentaliza o ser amado. E aqui o recadinho dos anjos. Bom, pra você que fez a sua escolha aqui pra opção número 1, se essa pessoa tem sentimentos por você, tem sim, gente. Essa pessoa tem muito desejo, tá? E além de ter muito desejo sexual, ela também deseja ter vitórias ao seu lado. Deseja ter triunfos. E vejo ela se movimentando para que isso aconteça, tá? Essa pessoa tem a pretensão de te trazer uma mensagem que vai te deixar muito feliz, tá? Movida pelo desejo, ela vai trazer uma notícia inesperada que você vai ficar muito orgulhosa dessa pessoa. Muito feliz mesmo. Pelo que eu estou vendo aqui, essa pessoa pretende te fazer um comunicado que deseja se relacionar com você de uma forma mais ampla, mais séria. Vai te falar que tem sentimentos por você. sentimentos reais, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa não está brincando. Aqui, essa pessoa vai se declarar pra você e vai te fazer algum tipo de proposta. Essa pessoa, ela se encontra num momento muito melancólica. Essa pessoa não está bem, tá? Essa pessoa está sofrendo. Longe de você, eu vejo que essa pessoa sofre. Ela está desapontada, está arrependida por alguma coisa que fez com você. Só que hoje, movida por esse amor, por essa certeza e por essa tristeza que ela está sentindo, longe de você, que a maioria está separada aqui, essa pessoa vai se movimentar, sabendo o que quer. Vejo aqui que ela tem outras oportunidades. Ela pode estar com alguém no momento, porém... Aí, tá olhando pra onde? Tá olhando pro nada, pensando em você. Não tá nem aí pra quem está do lado dela. Eu vejo uma grande virada nessa situação aí, onde vocês vão ficar juntos. Por enquanto, ela se encontra parada. Por quê? Ela é uma pessoa que só vai dar um passo quando tiver totalmente certa do que quer, tá? Ela está buscando uma clareza pra poder ter uma oportunidade nova pra poder vir pra sua vida. Mas ela já pensa nisso porque ela tem amor por você. Muito amor mesmo. Vejo aqui que ela vai usar o lado racional dela pra tomar decisões, tá? E buscar um sentido novo na vida dela. A verdade vem à luz. Ela já sabe o que vai fazer e você faz parte dos planos dela. E vejo aqui que essa pessoa tem muita paixão e longe de você ela tá com ferida no coração. Tá passando por momentos de nostalgia. Sem você, essa pessoa fica desorientada, tá, pessoal? Recadinho dos anjos pra você. Sua alma gêmea pode ser diferente do seu tipo de expectativa habitual. Ou seja, se você quer essa pessoa, tenta entender também um pouquinho o lado dela, tá? Porque nem sempre a pessoa que vai ser a sua alma gêmea, sua cara é metade, é a pessoa do jeito que você desenhou, entendeu? Ela vai ter uns defeitinhos. Então fica a dica aí. Pensa direitinho aí. Segue o conselho do tarô que vale a pena. Se for interessante pra você, siga aqui. Veja aqui que você vai se dar bem. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, fazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Especialidade, amarrações amorosas. Você não tem condições de fazer uma consulta completa? Fiz uma promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá, gente? Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Bom, opção 2, a pedrinha marrom. Vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você. Mentaliza, traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor. E vamos descobrir, juntinhos, ó, no nosso canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce na internet, pessoal. Enigma do Oriente, gratidão a vocês. Deixa o seu like, hein, gente. Deixa o seu like, contribua com o canal. O like é muito importante pro canal. Bom, pra você que escolheu a opção número 2, se essa pessoa tem sentimentos por você, muito, e ela vai tomar iniciativa, está com coragem, tem muito desejo sexual, e ela quer sim te encontrar, o desejo dela é construir uma família com você. Tem muitas opções, mas só você importa. Só você mexe com a cabecinha dessa pessoa, tá bom? Vejo aqui que essa pessoa vai vir na sua direção, ofertando amor, trazendo uma estabilidade, trazendo uma notícia importante, e dizendo que tem muito sentimento por você. Gente, não demora. Uma carta muito rápida, a carta do carro. Eu vejo movimentação rápida, essa pessoa tendo ação e vocês tendo sucesso. Eu vejo uma rápida evolução na situação de vocês. Tá separado, tá distante, vai resolver rápido isso. Essa pessoa vem trazendo pra você uma segurança e uma estabilidade afetiva. Essa pessoa, gente, essa pessoinha aqui, longe de você, ela fica totalmente desesperada e com medo de te perder. Vejo que muitas pessoas aqui tiveram um fim, tá? Porque provavelmente se trata de um triângulo amoroso pra maioria das pessoas, nem todo mundo, claro. Pra quem for um triângulo amoroso, essa pessoa vai terminar com essa outra pessoa pra ficar com você. Pra quem não é triângulo, essa pessoa vai sim te dar uma oportunidade, tá? Pra iniciar um relacionamento com você e celebrar bastante. Pra ambas as situações, eu vejo aqui celebrações. Eu vejo vocês realmente muito felizes ao lado dessa pessoa. Essa pessoa está longe de você por enquanto, mas ela vai se reaproximar e rápido, porque sente amor por você, quer te dar o início com estabilidade. O desejo dela é construir uma família com você e não vai perder essa oportunidade. Você representa novas oportunidades no caminho dela e desejo realizado. Você é o desejo dessa pessoa. Qual o recadinho dos anjos? Vamos ver pra vocês? Tempo longe do seu parceiro estar no horizonte. Gente, separação. O que que fala aqui? Essa separação de vocês não vai durar, tá? Quem terminou com essa pessoa, quem está distante, quem está bloqueado, não vai durar. Isso aqui vai acabar e vocês vão se retornar um pra vida do outro. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Rio de Janeiro, Niterói. Bom, consulta, gente. Tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá? Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Sem necessidade de marcar horário para essa promoção. Sobre trabalho, só fazemos trabalhos depois da consulta, tá bom? Opção 3, a pedrinha branca. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Essa pessoa tem sentimentos por você? Vamos descobrir, pessoal. Iremos descobrir juntinhos que eu também estou bem curioso. Vamos ver? O canal, você já sabe, né, pessoal? É o Enigma do Oriente, hein? Não confunda, Enigma do Oriente. Compartilha. Segue a gente nas redes sociais. E vamos descobrir se essa pessoinha tem sentimentos por você. Aqui, pessoal, se essa pessoa tem sentimento por você, sim. E é um sentimento que cresce cada vez mais. É uma evolução de sentimentos, tá? Essa pessoa tem sentimentos e são sentimentos verdadeiros. Tem muito amor por você. O Rei de Copas fala de amor, né, pessoal? Essa pessoa tem muito amor, tem um coração bom, pensa em você, está com alto controle emocional, está com capacidade de resolver qualquer problema que possa ter a vida entre vocês. E está à espera do seu amor, porque quer ter felicidades ao seu lado. Longe de você, ela está com o coração partido e está com conflito com ela mesmo, gente. O desejo dessa pessoa é celebrar o mais rápido possível essa relação entre vocês. Ela quer te encontrar, quer estabelecer novos planos para a vida de vocês e vivenciar momentos felizes, tá bom, gente? E vai acontecer uma ocasião inesperada onde vocês vão se encontrar. É, o cigano falou aqui, eu estou passando para você. Aqui eu faço o que eles mandam, tá bom? E aqui o que eu posso te falar, ó, chega de relacionamento desigual. Você não vai mais me negar, amor. Agora vai ser um amor equilibrado. Olha que notícia gostosa. Momentos favoráveis vão vir aí na vida de vocês, tá? Você e essa pessoa estão no caminho correto para o consar objetivo. E esse objetivo é a felicidade e êxito de vocês, gente. Pode confiar que essa pessoa tem sentimentos por você, já está planejando e vem na sua direção. Essa pessoa vem mais equilibrada, vem mais honesta, tá? Essa pessoa está mais racional, mais responsável. Ou seja, não vai mentir para você. Ela vem decidida e sabendo o que quer. E vai trazer uma grande mudança inesperada na vida de vocês aí. É uma estabilidade, é um reviravolta, tá? É uma estabilidade que está chegando e essa pessoa já está com planejamento. E está com muita paixão e muita clareza mental. Essa pessoa, gente, se decidiu, tá? E está vindo melhorada, está voltando melhorada para a sua vida. Entendeu? Olha o que o distanciamento faz, né? Ei, beleza. Qual o recado dos anjos para vocês? Ó, alguém do seu passado está voltando para a sua vida. Olha isso, pessoal. Olha que delícia. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gostou? Compartilhe esse vídeo. Marque seus amigos. Ative o sininho para você ser notificado toda vez que um vídeo novo estiver no ar. Gratidão!